Você é minha, a casa é sua, pode entrar, me desfazio de mim, me desfazio de mim. Só pra eu ver, eu guardo aqui, toma teu corpo, vem refinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus 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 Essa casa é sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus 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 Essa casa é sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus 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 Essa casa é sua casa, nós deixamos dela pra você. Jesus Aleluia Minha família Minha família Minha família é sua casa. Minha família é sua casa, nós deixamos dela pra você. Meu filho Aleluia! Aleluia! Meu casamento é a sua casa Nós deixamos ele pra você Nós adoramos para você Porque essa presença não fundiu nesse lugar Nós adoramos porque o Senhor não se esqueceu de nós Nós adoramos porque o Senhor é doido dessa casa E nós chamamos de Jesus nós queremos mais uma vez Que nos abençamos desde a tua presença Uma casa da qual nós convidamos o Senhor pra morar dentro dela Que o Senhor possa usar agora em nome de Jesus A vontade do nosso Senhor do amor Que através da vida que ele tinha Que possa ser cada um de mesmas Nas nossas vidas No nosso lar, nos nossos filhos No nosso casamento Na nossa igreja Amém de Jesus, qual é os nossos corações? Que o Senhor é feliz tanto das nossas vidas Ao ponto que nós entendemos Que nós somos a casa do Senhor E se for necessário Antes de nos dizer Eis-me aqui E você pode dizer Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor E diante de dia uma hora da minha vida Diante de dia eu apresento a vida da igreja Que está conosco Continua ministrando em nossas vidas Mãe de Jesus Eu quero confessar qual é o nome de Jesus pois é isto E uma liberdade sua vida Legenda por Sônia Ruberti